Olá pessoal, mais um vídeo, a gente está subindo as escadas aqui, vamos cumprir algumas metinhas, tipo Mona Lisa, o homem venusiano, vesuviano, sei lá, e aí a gente vai ver as esculturas que é o que a gente mais quer ver mesmo. Obviamente a gente está meio perdido aqui, esse mar de gente, gente de tudo quanto é lugar, que engraçado que aqui na França, olha lá, acho que estamos no caminho certo, tem muitos, muitos, muitos negros nas ruas, mas aqui eu não vi nenhum até agora. Dentro do museu? Dentro do museu. Não sei se é algum tipo de segregação, mas enfim, ou se quem é de Paris não vem para cá. E muitos brasileiros somos reconhecidos a todo momento. Tem que tomar cuidado, pedir informação em qualquer lugar, a primeira coisa que a gente ouve é, vocês são do Brasil? Engraçado, né? Bom, vou desligar porque eu não estou prestando atenção nas coisas. A gente volta quando achar a Mona Lisa. Tá bom? Um abraço para vocês, mas isso aqui é impressionante. Um abraço!